E aí galera, o professor Clóvis aqui, tudo bem? Vocês pediram e eu estou atendendo. Hoje eu vou passar pra vocês o solo de Dona Maria. Eu passei o ritmo de reggae, o ritmo de cafajeste. Alguns ficaram meio brabinhos comigo na aula anterior. Veja aqui o balãozinho que eu expliquei a batida de reggae através da sonoridade cafajeste. Essa vai entrar pra história do YouTube, tá bom? Me explica Brasil, me explica, porque eu quero perguntar. Então se você está a fim de tocar uma versão ultra simplificada deste solo, não perde nenhum detalhe. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Fique ligado porque eu vou começar com o segundo solo da música. Você tem que imaginar que a harmonia está em Dó e a melodia faz assim. Mi, Dó, Sol, Mi, Fá, Mi. Com medo vai. Mi, Dó, Sol, Mi, Fá, Mi. Segundo compasso. Você tem que imaginar que a harmonia vai para Sol. E eu estou usando as notas próximas de Sol. Assim. É, Si, Sol, Ré, Dó, Ré. De novo. É, Si, Sol, Ré, Dó, Ré. Aí a harmonia vai para Lá menor. Aí eu estou usando essas duas notas aqui para fazer o solo, que já estão dentro do acorde. Mi, Dó, Lá, Dó, Si. Mais uma vez. Mi, Dó, Lá, Dó, Si. Aí a harmonia vem para Fá. E eu vou aproveitar essas notas aqui para fazer as próprias notas do acorde para fazer o solo. Tá certo? Veja que legal que fica. Simplificando, todos os compassos ficam assim. Você deve estudar compasso por compasso, conforme eu mostrei agora. E depois ir juntando as peças. Juntando tudo, fica assim. Mi, Dó, Si. Muito simples, muito bem feito, muito bem organizado. O que acontece? Se você quer apenas tocar o solo, as notas são essas. Mas se você quer uma explicação mais detalhada do porquê que essas notas combinam, faça o curso Solando com Mestre, que é o meu curso online do meu site. Ou faça o curso sem muita teoria, direto ao ponto, via WhatsApp. Eu tenho o curso de solos via WhatsApp. Se a tua questão são as batidas, são os ritmos, eu tenho CD-ROMs, eu tenho o curso online, que trata desse assunto, e tenho também o curso via WhatsApp. De qualquer uma dessas maneiras, desses formatos, você vai ser muito bem atendido. Então, se você quer saber mais, se as aulas do YouTube não estão sendo suficientes, entre para o meu grupo VIP, que eu vou te acompanhar passo a passo. Os valores são bem acessíveis. Está certo? Esta música eu fiz no tom de dó para facilitar o solo, facilitar o baixo e facilitar o acompanhamento. O autor fez meio tom abaixo, ele fez em si. Mas da maneira que eu fiz, gente, você pode saber, é a maneira mais simples para quem está começando fazer solos, conseguir tocar. E eu quero que você veja outra aula que eu fiz também, sobre as batidas. Eu expliquei o ritmo de reggae, e eu fiz uma brincadeira lá. Eu disse que é um ritmo assim, meio para cá, fajete. E tem gente que ficou ofendida comigo. Então, não se ofenda. Essa batida aqui, ó, ó, fajete. É só o som da batida, não estou xingando você, tua mãe, teu pai, tua tia, estou xingando ninguém não. É mais a sonoridade. Está certo? Agora, eu expliquei o solo do meio. Eu vou explicar o solo do início, que é o solo onde o violão imita o contrabaixo. Vem comigo. Eu vou tocar compasso por compasso, frase por frase. Na primeira fase, você imagina que o violão está fazendo a colhe de dó. Aí o baixo faz. Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Simplesmente vai mudar essas duas notinhas aqui, o dó e o sol. Ele faz. Moleza, né? Ó. Dó, 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 sol, dó. Aí a segunda fase. Nota si e nota sol. Aqui, ó. Si, 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 sol, si. Aqui eu imaginei que a harmonia foi para sol. Depois eu imagino que a harmonia vai para lá. Aí o baixo faz. Aí a harmonia vai para fá. E o baixo faz. Só seguir a tablatura. Gente, isso aqui é absurdamente fácil. Ei! Ei! Lá! Fá! Quase aos 85 mil inscritos. E sabe o que vai acontecer? Ao chegar aos 85 mil, questão de alguns dias, eu vou sortear dois CD-Runs de minha autoria com mais ou menos 200 horas de áudio e vídeo. Eu tenho CD-Runs de violão e tenho CD-Runs de guitarra. Guitarra, tap into your hands, altas técnicas. E o violão mais voltado para ritmos. Então, o que você faz para participar? Eu quero que você deixe um comentário neste vídeo. E você vai dizer para mim o seguinte. Você quer que eu continue fazendo solos de músicas? Qual música você quer que eu prepare para as próximas aulas? É só você deixar registrado que você já vai participar. Tá bom? E o que eu vou te pedir? Se você achou que essa informação for válida e se você acha que eu mereço o teu like, deixa o like. E se você quiser me dar aquela força para ajudar o canal a crescer e me incentivar a postar vídeos quase que diariamente, eu vou pedir para você compartilhar o vídeo. Você me dá essa força? Nós estamos juntos? Então, maravilha! Eu só tenho a te agradecer e que Deus te abençoe por isso.